Eu sei quem você é. Senta aí! Ouviu, patrão? Senor. Meu nome é Senor Abravanel. O Silvio Santos, o patrão, você deixa lá fora. É, eu acho que quando a gente fala de cinebiografia, sempre dá um medinho, né? Porque normalmente tá contando a história de alguém, ou então baseando numa história real. Eu queria saber, assim, qual que é o maior cuidado que tem que ter na hora de fazer um filme desse? Acho que tanto na questão da produção, na direção e na atuação. Eu acho que assim, sempre é muito complexo você fazer qualquer filme baseado em faixa real. Até onde você leva a realidade, onde é que você cruza pra ficção, isso são decisões que a gente vai tomando ao longo do processo. Quando a gente fala desse caso específico do Silvio, aí é uma outra questão, né? Porque aí você entra outro tipo de desafio. A gente sempre fala que o Silvio, ele é uma figura única, foi uma figura única, como comunicador, como empresário, enfim, numa série de valências. Mas ele tem uma característica que todo mundo conhece, que o grande público conhece, que é o personagem Silvio Santos, né? A prosódia, brincadeiras, risadas. Então, eu acho que o maior cuidado que a gente teve, a nossa maior preocupação, foi justamente desconstruir um pouco o personagem, encontrar o ser humano atrás do Silvio Santos, descobrir quem é o Cenor Abravanel, trazer o Cenor Abravanel, a pessoa física, pra dentro da história, porque a gente escolheu contar um recorte que é fora da tela, né? É o Cenor lidando com uma situação limite ali de risco da própria vida da família, repensando a vida dele toda, a partir daí que nós trazemos os flashbacks da trajetória dele, né? A partir daquele momento de reflexão dele, com a possibilidade da vida se encerrar ali, né? Então, a gente descobrir cadê o ser humano nesse momento. Então, esse é que eu acho que é o maior desafio nesse projeto especificamente. E uma coisa que ajuda a chegar nesse ponto é realmente fazer uma pesquisa, assim, intensa, extensa, sobre tudo que é disponível. Por exemplo, o Fernando, ele faleceu alguns meses depois, mas antes de falecer, ele teve a chance de dar várias entrevistas pra uma pessoa que estava escrevendo o livro da vida dele. Então, a gente, sabe, pegou os direitos desse livro, a gente pegou todas as biografias do Silvio Santos, a gente fez... fizemos um contato com um investigador durante o sequestro que acompanhou tudo. Então, a gente teve, assim, a primeira linha de contato com as pessoas que estavam realmente envolvidas nisso, né? A gente teve a chance de conversar com algumas pessoas da família ou que conhecem pessoas da família. Então, foi uma espécie de pegar informação onde desse pra ser o mais real possível. E pra mim, na atuação, eu fugi da caricatura. Porque o Silvio... o Silvio do palco, ele tá lá. Todo mundo sabe fazer o Silvio do palco, né? O Silvio... você sabe imitar, eu sei, todo mundo sabe. Falar uma oi, vai pra lá, isso todo mundo sabe, porque o Silvio mora no coração de todo mundo. Todo mundo tem um Silvio no seu coração. E o Silvio... e o meu Silvio, naquele momento de perigo, correndo risco de vida, é um Silvio que expõe a sua fragilidade. É um Silvio que não tá no palco. É um Silvio que tem que resolver aquela situação. E ao mesmo tempo que ele tenta resolver aquela situação, ele, na sua mente, visita momentos da sua vida aonde ele acertou, aonde ele errou. Então ali, naquele limiar de estar prestes a perder a vida, poderia ter acontecido uma tragédia, ele repensa toda a trajetória dele. todas as suas pendências. E isso não pode ser feito com caricatura. Ele não pode olhar pro Fernando, com o revólver, apontado pra cara dele e dizer, mas oi, Fernando, vai pra lá com esse revólver. Não tem como. Então é esse Silvio humano que eu busquei na interpretação. Um cara que tem uma inteligência emocional gigantesca, uma sabedoria, um poder de persuasão fantástico, que consegue transformar uma situação que tinha tudo pra acabar em tragédia, num final onde ele salva a vida dele, salva a vida da família e salva a vida do próprio sequestrador do Fernando. Então... É esse o Silvio que eu fiz, apesar de também ter no filme o Silvio do maoi, do vai pra lá, do quem quer dinheiro, o Silvio da televisão que todo mundo conhece, todo mundo ama. E como é que vocês chegaram no Rodrigo pra esse personagem? Assim, quem jogou esse nome na roda? E aí... Como é que foi essa escalação? Eu vou abrir o jogo. A minha irmã é uma produtora de casting, hoje ela é a gente. E a gente tava pensando numa pessoa realmente que fosse diferente, que pudesse se identificar muito com a persona do Silvio Santos. E ela sugeriu o Rodrigo logo de cara, e o Roberto falou... Caramba, mas ele tá atuando, né? E aí... O resto da história... O resto da história, né? O Roberto entrou em contato com o Rodrigo e... Virou um desafio, mas... Acho que foi a decisão mais acertada, né? É, eu... Quando eu entrei no projeto, né? Eu entrei... Acho que foi no final de 2018, início de 2019, alguma coisa por aí, né? É... Já tinha tido um início de processo pra começar eventualmente a filmar antes o filme, depois teve uma troca, enfim... Uma parada e nessa que eu entrei. É... Então o Rodrigo já tinha... Já tava no projeto escolhido. Mas, na verdade, quando o Roberto, né? O Fábio... Eles falaram... Bom, e aí? Vocês já tão pensando quem vai fazer o Silvio? Não, o Rodrigo e tal... Eu falei, cara, que ideia genial. Porque... Toda vez que você pega um... Um personagem... Esquecendo de um filme baseado em alguém real, tá? Esquece isso. Só qualquer tipo de filme. Quando você vai escolher... Vai fazer o casting, né? Você vai juntar ator com personagem... É... É lógico que você tá construindo um personagem que ele é fictício. Mas é muito desejável... Que você consiga escolher um ator... Que consegue emprestar algo dele, ator... Né? Pessoa física... Para o personagem. Nesse caso específico... É... O personagem é o Silvio, que é um comunicador. Né? Então a gente quer um ator... Não adianta a gente pegar um... Um comunicador... Que... Ah! Que sabe imitar o Silvio Santos... Ou que tenha, né? Ou que... Que esteja no lugar do Silvio Santos... Ator... A gente quer um ator... Que tenha uma carreira sólida como ator... Né? Que tenha... Estofo de ator... Que tenha capacidade de interpretação... Que tenha, né? Que tenha algo pra dar como ator... Pro fundo... Encarar o desafio que é... Mas que tenha algo que possa emprestar pro personagem... Nesse caso do Silvio... O que a gente tem pra emprestar pro personagem... É justamente... É... O apresentador... Então o Rodrigo, ele cai como uma luva... Nesse caso... Porque ele é um ator de carreira sólida... De ator que... Que... Que protagonizou, né? Porque isso é uma coisa também, né? Você ter o... O estrela de um protagonista... Isso não é qualquer ator que tem... Então você tem um ator... Que tem a estrela de protagonista, né? E... Consegue emprestar pro personagem... Essa... Esse lado comunicador... Esse lado apresentador... Que o Rodrigo... Tem se dedicado tantos anos... E carisma, né? E carisma, né? Carisma, né? Então isso aí é... É imbatível... Não tinha escolha melhor pra fazer... Né? Você viu que... Que responsa? Não, você viu? Só elogios... Só que na nossa primeira reunião... Eu cheguei pra ele e falei... Cara, eu tô inseguro... Eu tô com medo... É uma responsabilidade muito grande... Eu não sei se eu... Quero fazer... Eu tô cheio de problema... Eu leio o texto... E eu acho que fica difícil... Fazer a voz do Silvio... O trejeito do Silvio... Naquilo tudo... Eu tô inseguro... Não vai dar... Não vai dar... E cheio de não vai dar... Ele falou assim... É isso que eu preciso... É... É exatamente isso... É... Essa... Essa... Essa compreensão do desafio... Porque quando você tá com um ator... Que acha que o jogo já tá ganho... A gente tem um problema sério... Porque tem muito trabalho pela frente... Né? Tem muito trabalho pela frente... Eu sou um diretor que... Pra mim é obrigatório... Que a gente se debruce... Debruce o personagem... De maneira profunda... Pra descobrir esse personagem... Entendeu? De maneira... Ou seja, na preparação... Depois no trabalho... No set de filmagem... Então assim... Só é possível... Quando o ator... Entende o tamanho do desafio... Quando ele mostrou... A preocupação que ele tinha... E o entendimento... Da dificuldade do personagem... Falei... Pronto... Agora a gente tá bem... Ele falou... Mas eu tô nervoso... Eu falei... Mas eu preciso de você nesse lugar... Então tá tudo bem... Porque você dá valor... E dá o tamanho do projeto... Que ele é... É o que ele falou... Se você achar que você vai entrar... E vai arrebentar... E pô... Eu sei fazer... Isso aí... É uma cilada... Isso é uma cilada... Você tem que estar inseguro... Você tem que estar com medo... Até porque... Tudo isso... Ele foi buscar... Para as próprias cenas... Onde eu tô ali... Porque é o Silvio também... Inseguro... Com medo... É um olhar diferente... Ele aproveitou tudo isso... Então nas nossas conversas... Quando a gente ia rodar... Antes de rodar... Ele ia pro canto... Me chamava... No canto... A gente... Falava sobre tudo isso... A gente... Encontrava esse Silvio... Daquele momento... Depois ele ia com... O Jonas... Ia encontrar o Fernando... Daquele momento... E eu não falava com o Jonas... A gente não se encontrava no set... A gente comia em locais separados... A gente ficava longe... Para a gente não ter nenhum relacionamento... Para que aquilo realmente... Para que o jogo de cena acontecesse... Da maneira mais real possível... Sabe... Até... Quando eu olhava... Ele me olhava já com o olhar de Fernando... Um olhar já... Sabe... Ameaçador... E eu já ir buscando esse... Medo... Daquela situação... Então... Tudo isso foi muito importante... Então o trabalho... É... De direção... O trabalho do Marcelo... Nos ajudou muito... E deixou a gente muito... Seguro... Apesar da insegurança inicial... Então isso foi fundamental... Para o resultado... Sair da maneira que... Que a galera vai ver na tela do cinema... A palavra... É a única coisa... Que nós temos... Não! O que que autorizou? Sai! Agora aqui é o show, Fernando... E você faz baixo... Abaixe essa arma! Fernando! Fala comigo! E vocês falaram... Da responsabilidade... Que é fazer esse filme... Como é que vocês acham... Que esse filme chega... Nos cinemas agora... Após... A morte do Silvio... Ele cresce... De tamanho... Como é que é a expectativa... Para vocês... E como é que... Está saindo lidar com tudo isso... O timing... Parece certo... Parece errado... É exatamente isso... A resposta é essa... Parece certo... Parece errado... Mas... Porque assim... É um misto... Toda vez que a gente traz um filme... A gente lança um filme... É sempre uma alegria muito grande... Porque a gente faz filme... Para as pessoas verem... A gente faz o filme para o público... Né? Essa mesma conexão... Que o Silvio tinha com o público... Que era genial... Que era brilhante... Nós do cinema... Também buscamos essa conexão... A gente quer que as pessoas... Assistam... Se conectem de alguma forma... Emocionalmente com o filme... Então... Esse é o nosso desejo para o filme... E disso nada mudou... A gente continua com a mesma expectativa... Para as pessoas... Independente do que aconteceu com o Silvio... Agora... Lógico... Que o evento... Infelizmente... Do falecimento dele... Às vésperas do lançamento do filme... O que deixa para a gente... É só... Uma sensação meio agridoce... Né? Tem esse lado da alegria... De estar lançando um filme... Que a gente gestou... Com tanto carinho... Com tanto amor... Com tanto... Né? Com tanto cuidado... E ao mesmo tempo... Poxa... Que pena que ele não vai ter oportunidade de assistir... Né? Acho que isso é muito mais forte... Inclusive para o Rodrigo... Já que esse foi um grande motivador... Inclusive para ele entrar no projeto... Né? Então... É... Porque eu queria que ele visse... Né? Pode falar... Não... É que é um filme... Que não é um filme tendencioso... Então a gente está com a maior honra... A gente estava esperando... Que o Silvio pudesse assistir... Né? Infelizmente... Não... Deus não quis... Como o Rodrigo falou... Mas... A ideia é óbvio... Com o falecimento dele... Existe um interesse maior... E a gente espera que isso seja... Para o bem das pessoas conhecerem... Esse outro lado do Silvio... O filme acabou se cercando... Né? De muita emoção... Né? De uma comoção até... Porque essa estreia... Ela estava marcada desde o ano passado... Né? A gente rodou esse filme... Há muitos anos atrás... E essa estreia... Já está previamente marcada... Com salas de cinema... Com exibidores... Quer dizer... Né? Algo que já... Já estava previamente marcado... Então... O que a gente fez... Realmente... Porque... Também não tinha clima nenhum... É... Foi desmarcar... Né? As pré-estreias... Porque realmente... Não dava... E fica uma sensação assim de... Como o Marcelo falou... Fica uma sensação de... De alegria... Né? Desse filho que... Que foi gerado... E que... E que... Para a gente é motivo de muita alegria... De muito orgulho... Mas ao mesmo tempo... Essa... Essa tristeza de saber... Que uma homenagem... Que era para ser feita em vida... Porque essa era a minha... A minha ideia... E foi por isso que eu aceitei... Fazer o filme... Porque eu fui pedir autorização para ele... E ele gostou da ideia... Ele me apoiou muito... Ele é a pessoa que mais me apoiou... Para fazer esse filme... Só que... Ninguém ia imaginar... Que isso ia acontecer... Então... O que era para ser uma homenagem em vida... Ah... Não vai ser... Mas... Que o maior número de brasileiros... Possa ir para o cinema... Para fazer essa homenagem... Para que... Para que as pessoas possam assistir... Esse Silvio humano... Né? Porque tem o Silvio da televisão... E tem o Silvio que vocês vão ver nesse filme... Um Silvio de carne e osso... Um Silvio... Um ser humano... Com medo... Inseguro... Mas também... Um ser humano que... Através da sua sabedoria... Se revela quase um super-herói... Então... Todos esses elementos... Estão lá no filme... E... E é claro que essa atmosfera... Ela cresce muito com... Com tudo o que aconteceu... E a expectativa das pessoas também... De saber... Conhecer mais da história... Conhecer mais da personalidade... E uma nova geração... Que vai poder conhecer a história do Silvio... Com certeza... Isso é muito bacana... É eternizar... Essa é a história...